Meu cadeiro, o da... O Sodaquo tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar gift card e colocar cash no joguinho. Falou em gift card e cash em jogo é na Rei dos Coins, link na descrição. E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar, chega a hora de você conhecer a Rock's Energy que são energéticos de sabores variados, inclusive tem dois sabores meus, o Laranjada Larapia e o Confusão Larapia, com 15% de desconto se você usar o cupom Larapia em toda a linha Rock's. Então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores, só no Rock's Energy. Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista, só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja, loja.com.br barra smzinho. Já entra e fica de olho em todas as coleções, lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção. Já clica aqui na descrição pra ficar ciente. O nome dele é Fabio Kog, é o Johnny Zul, talismo cifre de puta. Deixa eu ver aqui. Obrigado aqui, Rinei, peguei. Tem gás chegando na sua posição, sugiro que se mova. Quem marcou agora? Quem marcou agora? Tem amiga aqui, vem. Cadê o Capitão Zanfa? Tem time agora, é pra valer, agora é sério. Não, não, Zanfa, marca aí um pouco de videogame, oh, monê. É pra jogar sério? É pra jogar sério. Não, eu tô esperando na marcação, né? Eu caí. Tem marcação, tem tempo já, tô indo pra lá. Mas essa Leixar Reden, ela é boa mesmo ou é aquelas meirinhas? Ué. Inimigo descendo na área. De olho no céu, elimine todos os salvos, na hora. Ué. Cadê meu time, porra? Tá todo mundo dentro do... Mano, por que que o Johnny tá... Johnny! É pra enfiar no pulso a bazuca, velho. É pra enfiar no pulso a bazuca? Combustível do Vant acabando. O meu time abandonou pra ficar gritando que matou o Zanfa Senegal aqui, porra. Puxa, eu tô aí, caralho. Só que, infelizmente... O Johnny deve estar mutado, velho. Ele é burro. Eu tô mutado! O Johnny, porra! Ele tá prendendo. O Johnny é burro! Ele tá prendendo ainda, porra. Calma. É porque o Victor não escuta, mas no começo ele se mutou de boa no Discord. É quando ele começou a... A falar com o chat saindo no jogo. Fica da peste. Tá mutado ainda, ele aí. Tá subendo aí, né? Eu tava mutado ainda nessa merda. Parabéns! Paralho, velho. Mal imaginava isso. Não fala, parabéns. Ah, mas temos um Xerox Home aqui. Eu falo pra se foder, porra. Porque eu botei dois comandos, tá ligado? Um comando ele muta o fone. Outro ele manda merda no microfone. Desculpa. Parabéns. É um carro cheio das tecnologias. É muito comando, né? Muita comando agora aí. Você é o Smidex do Zimundo. Smidex, cara. Caralho, Smidex, ele é foda. Não, Riden, eu tô ligado. Não, Riden, eu tô ligado. Tem um... Cara, não para de falar esse Bart. Esse Bart, já é a terceira partida. Tem uma comandante que ela custa zero das equipes. Que otário, Fábio. Fala de Bart. Isso é visualizadeiro. Filho da puta. Olha ele, meu Riden. Teve um cara que deu super rico esse nome. Eu achei que era ele. Bora, 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 subir. Ele é lá em cima. Bora, bora. Bode. Era esse cara, esse tá de Bart aí. Cadê o elevador dessa porra aqui? Inclusive, tá cheio pra caralho o microfone. Ele tá por aqui pra caralho. Tá onde eu tô aqui em cima? Tá, eu tô chegando aí. Blim, 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 blim! Blim, blim, blim! Esse que ele ia pegar, M13. Beleza. Em cima? Daqui a pouco tem Last of Us, né, gente? Tem, né? É? Isso é bom ou ruim? Tô só comentando mesmo. Tá sem assunto, velho? Pior que pra caralho, você não tem noção. Tô lá em cima, pra mim que eu tô cadarma panga da doença do lado. Tá não, meu, tá não, não. Você tá comigo, você tá comigo. E esses caras, certeza que eles são de 12. Terceira vez, hein, Bate. Olha a mão um pouquinho lá, hein, pô. Bloqueia esse cara, porra. A gente tá te ouvindo, viu, Bate? Minha 12 é podre, é. Ganha remobilização. Inimigo descendo na A.O. Ó, tá ligado o que o Neuza falou uma vez, de boa, né? Cá em cima, cá em cima. Três? Três, ele é ban. Três, ele é ban. E ele veio direitinho depois que matou você, ele veio direitinho em mim. Já sobe sabendo que o cara sabe de vocês, viu? É, eu tava abaixado, nem som tava fazendo. Eu banei, pô, não acaba a partida, eu banei. Os caras, 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 os caras. Os caras, 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 os caras. Cala a boca aí, vai, fala, fala, chora mais. Depende com a sua praça, eu dei com a sua placa, né, amiguinho? Ô, porra! Comprar uma lá na loja ali, John, em vez de ficar brigando aí? Pera aí, caralho. Onde é a loja? Aí, ó, na sua frente, marcado aí. Tô no lado, 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 tô no lado. Ó, cara, ele achou que tava invisível ali. Ô, Vitor, dá o corvo lá. Sai daí, sai daí, sai daí! Já vou, já vou, já vou, vem, 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 atira, 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 Fimito, em vez de correr, atira! É isso aí, atira! Eu achei que era, mas ali não. Vai, Johnny, compra nóis, Johnny! Ah, tem cara ali na loja, Zanfa, você não ouviu de novo? Mas tá caindo um ataque aéreo, Vitor, botou um ataque aéreo bonitinho pra você. Vai, Johnny! Eu tô tentando, caralho, peraí, tem a fé. Compra lá, Johnny! Vou comprar, vou comprar. Compre um loadout também, já pronto. Olha o tiro de lá de cima, é o Bart, viu, ouvido? Ele entrou a peste, o negócio na frente, cara, velho. Vocês viram, o Zanfa apareceu, de repente apareceu uma mochila que era pra enfiar essa mochila no cu. Toma no cu! Como é que não pegou isso aqui? Como é que eu não entendi? Como é que... O quê? Deu boeco aí? Não, não chegou a pegar dele, não. Vai, Johnny, vai, Johnny. Ele não foi escutar mais o Zanfa, não. Não, como não? Você levou três anos pra ir lá, oi? Eu quero que você se foda e que meu pau cresça. Você levou três anos pra ir na loja? Aham. Vi, tem cara lá, viu? E tem um inútil ali ainda, viu? Do Bart. Só que ele é ruim. Marca uma loja aí que eu vou pra qualquer lugar aqui. Tem aqui as caras tudo ali, ó. Aqui embaixo tem um blindão, se você quiser. Vamos embora. Aqui embaixo tem um blindão, pega aí. É, aproveita esse blindão aí, Zanfa. Os caras viraram a minha. Ah, já, já. Aí, ó. Pra cá, sou do colega de esquadrão. Vai voltar pra base. Vai pra uma loja aí. Oxi, não, uma doja. Horrível. Não é no cachorro. É lá, vamos lá, né? Nome dele é Zanfa Senegal. Tem caixa de armamento chegando. Dá cover que eu vou... Tem mina. Por que que eu não... Ah, oi. Tem dinheiro, Zanfa. Ué. É agora, agora. O Johnny tem dinheiro. Tá chegando o Lodota aqui na nossa frente. Ó o Lopingo aí. Ó o cara lá em cima do telhado ali, ó. É pra comprar o quê? Pra comprar o vai. Que telhado, que telhado, que telhado. Ah, ó. Ó o time inteiro aqui na traseira aqui, ó. Vindo e... Ó. Vamos subir no Cabro Choco, né? Não, vamos aqui, ó. Zanfa vai dar uma merda porra. Aqui, ó. Nessa casa aqui nós faz o Garcio neles, ó. Ó, eles tão chegando, Vitor. Eles tão chegando. Vai ser trocação intensa aqui, perto. Viu? Próxima. Será que o cara tá no céu, velho? Ai, morri. Os de lá, os de lá. Atire lá no ar, aí. Fábio, tá comigo? Tô. Beleza. Onde é não, Zanfa? Os cara tão ali na outra casa. Aí, vindo mesmo direcionamento aí. Tô vendo não, cara. Não tô vendo não, cara. Olha aí, ó. Ó lá, ó. Todo mundo marcado, ó. Tem placa aí. Atire, amigo. Tem a emoção de ninguém. Caralho. Os caras tão tudo embaixo da parada. Ali, ó. Ali, ó. A gente tá vendo. Mas não tem como. Não tem visão. Cavalo de ar. Tem placa aí. Placa nessa porra. Nada. Não tem nada aqui, não. Não tem nada aqui, não. Olha a porra desse Vant desgraçado, velho. É pra avançar. Agora não. Os caras foram pra lá. É melhor ir pra zona segura agora. Ela ainda tá muito longe. Eu consegui redimensionar os caras, tá vendo? Redimensionar? Aham. Redirecionar, não. Redirecionar seu rabo que você redimensionou. Redimensionar. Tem que segurar aqui. O cara, o Hork equalizava. Não, não. Ei, boa. Isso. Não. Não. Se não tiver a parede aqui, a gente joga, pô. Ó. Vai pegar. Ó. Vitor, calma. Vitor, não avança. Os caras tão com... Ah, nossa. A save tá pra gente. Cadê o Fábio, velho? A save tá pra gente. Ou eles vão cair lá por trás. Vocês tão me ouvindo, não tão? Tô, tô, tô. Não. Tá, beleza. Ou os caras vão vir girar pra cá, pra poder pegar um... Não, não tem cobertura. Ou os caras vão vir de frente. Acho, né? A mãe que pode ficar de boa. Aham. Eu tô só... Não sei. Matemática da porra isso aí. Cai na prova errado. É que aqui os caras tem cobertura da parada, pô. Não, se der errado, fodeu, pô. Nunca aconteceu, entendeu? Flopou. Sim, e assim, é só trio aqui? Cadê o amigo Maconha? Não, o Zanfa já mandou pro caralho. Oi, tô aqui, véi. O que que é? Se o cara estiver aqui em cima, eu tô meio no cu, né? O que que vocês querem, véi? Ah, é outro jogo, né? Tá no COD3. Não, 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 não. Vamos segurar os caras mais pra cima aqui. Não, fica aí. Não, fica aí. Fica aí, fica aí. Fica aí. Ah, boda? Que peste é essa? Zanfa? Zanfa? Perfeito. Zanfa tá multado, véi. Zero defeito. O que? Eu tô aqui, vocês? Não tá me ouvindo, não? Tá multado. Fala com ele, véi. Ele caga pros amigos, né? Ele... Deve tá agradecendo o chat dele lá, se eu já. Vai tomar no cu, você está me ouvindo sim, véi. Vai se fuder. Não consigo ouvir o Zanfa não, véi. Eu acho que ele tá multado mesmo. Também é. Beleza, vai de jeito aí. Ô, 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 Jota Marcos. Obrigado pelos quatro meios e o Batussai 24. Obrigado. Eu tô multado mesmo, então eu posso ficar agradecendo aqui na cara de todo mundo. Já que eu tô multado. Zanfa! Oi? Ele tá sozinho, véi. Ele joga com o time, véi. Desmulta aí. Presta atenção, ele não presta atenção na parada. Agora me ouviu. Zanfa! Zanfa, é muito filho da puta, véi. É a moral. Pera cá, para o gato. Acho que é porque ele tá baixo. Bora, Gones. Vai para onde Zanfa agora? Alcarim. Vai, ó. Não, quer ficar pro choco. Não. Vai. Hum. Hum. Agora que a gente vai ter que... Intensificar em direção a Crapuxuco, zarqui. Crapuxuco. Muito bonita, viu? Crapuxuco. Chega em Crapuxuco, Luz. Crapuxuco, Luz. Ó. Fechou, viu? Ó o tiroteio aí, ó. E é Crapuxuco. É Crapuxuco, viu? Viu? Eita, apertei o montão errado, Zanfa. Vem cá. Acredita. Pera aí, minuto. Volta aqui, minuto. Vai para ali, ó. Ali é safe, bem? Vem. 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 Coisa na casa do caralho. Fui de ver. Aqui atrás, ó. Atrás do caminhão, G. Calma, vamos. 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 Eita. Olha aí, ó. Acosta, 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 acosta. Cuidado aí. Estou vendo. Vai conseguir. Opa, me vira aqui. O cara está metendo a manha. Achei, achei. Ponto verde, ponto verde. Bobô, tem até ataque menino. Aqui, gente, na minha frente, time. Senhor amado, eu não estou vendo nada, velho. O cara está aqui na frente. Boa, o Zanfé pegou, o Zanfé pegou. Cadê a gente? Não, eu peguei no chão. Aqui em cima. Ah, dá não. Caralho. O cara caiu. Levantou. É, ele caiu. Foi, 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 foi. Eu pensei que ia conseguir. É, dozeiro. Dozeiro está como, bem vivido. Ganhando milhões. Mervosa. Você percebeu, Fábio? Porque toda vez assim que a gente segue um veículo. Todo mundo está dentro de um carro. Dá merda. E alguém fala, vamos para tal canto. A gente nunca fica vivo. Eu falei para você pegando. Já entendeu assim, Fábio? Percebeu, né? O problema é o piloto. É a famosa Sedeq da morte, né? É, Amazon Prime. Delivery aí. Apagou o Prime, não foi esse dia? Pega. Pega o coletinho. Pega, pega. Filha da puta! Eu pego aquele odato de morrer, velho. Pera aí. Ah, tá. Parece que o seu já não ter jogado a faca, velho. Caralho, é problema essa peste. É, o que é o que? É o que? É o que? Ele teve um neurismo, mano. Já o escupalou, velho. Ele teve um neurismo ali. Acabou já! Aqui acabou. Acabou aí, acabou aqui. Acabou aqui. Acabou aqui. Acabou aqui. Bora outra, bora outra! Claro, pelo amor de Deus. Não. Os caras aqui tão farmando o ponto do canal aqui com a nossa gameplay. Caralho, véi. Pô, seria massa pra caralho, né, véi? Se a gente jogasse uma assim, tipo assim, sei lá. De cada esquadrão que nós topar, se eles conseguissem matar um. Um, um, sei lá. Mas a gente conseguiu matar, né? Sim. Vai ver! Não, vale não. Não vou mentir que eu esqueci que eu tinha cortado o paraquedas.